E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sunny Play aqui outra vez E dessa vez galera, eu trago pra vocês o Bully remasterizado em HD da nova geração por um fã Pois é galera, como vocês sabem eu sou muito fã de GTA Mas não só a GTA, da maioria dos games produzidos pela Rockstar Games Eu gosto muito dessa produtora porque ela não faz só jogos, mas ela faz jogos que marcam as gerações Por exemplo, um grande jogo que marcou a minha vida foi o GTA San Andreas Eu sempre lembro quando eu acordava cedo e ia pro meu curso de informática E sempre ficava jogando lá durante horas o GTA San Andreas E às vezes até perdia as aulas do curso Outro jogo que me marcou bastante foi o Midnight Club Porque ele era um jogo de corrida muito diferente dos demais Ele não tinha só aquele aspecto de você correr e ganhar dos seus oponentes Você tinha toda a personalização dos veículos E tinha todo aquele enredo meio gangsta Todo aquele lance Neighborhood Era um bagulho muito foda Além das trilhas que tocavam no jogo que eram sensacionais Outro jogo que com certeza marcou a minha infância Fora, pois é, mas o bagulho foi feito com capricho Na qualidade da Rockstar galera Pois é, vocês já imaginaram jogar o Bully? Aquele Bully querido que a gente joga Porém na qualidade de gráficos do GTA V Pois é, o inglês Wesley Arthur Estudante da Universidade de Shelfdhaaland Pensou nisso e fez, cara Melhor do que pensar Ele ergueu as mangas e fez Ele tava cursando o seu mestrado da sua faculdade de Design e Games E o seu trabalho de conclusão de game era desenvolver um projeto bem bacana Com todo o cenário, os arquivos texturalizados e muito mais E o cara fez com uma maestria só Que é invejável, cara Eu acho que se a Rockstar Games visse o trabalho do cara Com certeza ela ia achar que foram eles mesmo que fizeram Porque o trabalho é impecável Ele reconstruiu o principal dormitório da Bullworth Academy Que é aquele dormitório que a gente começa jogando Ele reconstruiu ele todo Todo texturalizado, com todos os aspectos Muito bacana Dá pra ver, galera Evidentemente que cada item do cenário foi texturalizado Tem todo um trabalho de partículas O bagulho foi muito bem feito, galera Ele reconstruiu completamente o dormitório principal da Bullworth Academy E cara, os detalhes são incríveis Toda a deterioração do prédio Todas as partes que estão quebradas Todo o lixo Tá tudo muito bem texturalizado Tudo muito bem feito, galera Dá pra perceber as partículas de poeira A sujeira Faísca E muito mais E o mais legal de tudo É que ele botou algumas referências muito legais Tá ligado? Não foi só um trabalho dele pegar e reconstruir tudo que tava no jogo Ele criou alguns aspectos novos Pra poder trazer esse dormitório mais pro presente Pro nosso momento agora 2014, 2015 Então ficou muito legal Ele botou algumas referências muito legais Lá do GTA V Como por exemplo A máquina de refrigerante Além de ter as bebidas que já tem lá Como a Sprank Entre outras Ele criou um refrigerante novo Chamado Pepsilon Sacou, mano? Pepsilon Ele misturou Pepsi Com o Epsilon, cara Eu achei genial, velho Quando eu vi isso, mano Eu quis bater palma Porque foi uma sacada Genial, cara Então ele criou um novo refrigerante Eu achei que isso foi muito legal, cara Além dessa referência que ele fez O GTA V Com o Epsilon, né? O Pepsilon Ele também colocou uma referência muito bacana Que é um poster da Los Santos Custom E tem lá o Dominator, né? Que é aquele carro que faz uma paródia do Mustang Tem também o Adderus em torno Entre outros carros Eu achei que isso aí ficou muito legal Além disso, ele colocou uma referência também ao GTA IV Tem um poster super irônico Falando sobre Blue Sky e Industrial Park Industrial Park, pra quem não tá ligado É um bairro que tem lá no GTA IV Lá em Liberty City Que é o bairro que tem as indústrias Tem todas as fábricas Realmente aquela rede ali Onde tem todas as indústrias lá em Liberty City E esse lance aí do Blue Sky, né? Porque é uma cidade poluída e tudo mais Não tem céu azul Mas eu achei muito engraçado isso daí Além disso, tem grandes referências Sobre o próprio jogo também Como um poster muito bacana Pra escolha de presidente de classe Que tem uma foto do Ernst Como se fosse na vida real, cara Isso aí ficou muito bacana Além das pichações que tem realmente Lá na Board of Academy A máscara do mascote Que a gente acaba roubando lá E tem o uniforme do mascote da Board of Academy Tem também a máscara de abóbora Quando se passa o Halloween no jogo Tem aquela arma de batata também Que a gente usa bastante no jogo A bicicleta do Jimmy, né? A BMX que a gente usa Tá desmontada lá no chão do quarto Aquele brasão dourado Que fica em cima da cama Muito bem feito Pra falar a verdade A camiseta do Jimmy Hopkins Com o número 13 Que inclusive aparece, né? No GTA V Tem alguns NPCs usando essa camiseta Que eu achei muito legal E como eu falei, galera Tudo é muito bem feito Todos os itens Tem partículas Tem texturalização Tem o efeito das janelas Iluminação e muito mais Então o cara realmente Teve um trabalho gigantesco Pra produzir isso aí Eu não sei quanto tempo Ele levou pra produzir tudo isso Se ele teve ajuda de mais alguém Mas ele fez com uma maestria Muito grande Com uma riqueza de detalhes E quem jogou o jogo Com certeza vai se identificar Muito com esse vídeo Porque a animação Tá muito bem feita, galera E claro, ele fez ali O dormitório principal Da Board of Academy Eu não sei se ele vai fazer Realmente um jogo Com isso aí Por enquanto não é um jogo Na verdade É só uma animação Que ele fez E ficou muito foda de verdade Eu espero que ele entre em ação Com alguma pessoa Que possa desenvolver um mode lá Nem que seja em cima do GTA 4 Ou do GTA 5 agora Que vai sair pra PC Que eles consigam transformar O GTA 5 com esses gráficos em HD Porque seria sensacional Ou então Por que não A Rockstar mesmo Decidir lançar aí o Bully 2 E ser muito foda, cara Com esses gráficos agora Da nova geração Com certeza vai ficar foda demais, cara Eu tô muito ansioso E eu espero que a Rockstar aí Veja esse trabalho desse cara, né Do Wesley Arthur E, mano Tome alguma posição Ou poste lá no Newswire deles Ou então lance, né O Bully 2, cara Seria muito foda Quem sabe eles já estão produzindo, né A gente tá aqui só Viajando, né Fantasiando Mas enfim Ficou muito foda E além de desenvolver esse trabalho Todo em terceira dimensão Ele também fez um book art Que faz parte lá Do seu trabalho de conclusão Muito bacana Contando todos os detalhes O que ele pensou O que ele tomou como inspiração Pra desenvolver ali o cenário Então ficou muito foda de verdade Eu vou deixar o link Com o portfólio dele Aqui na descrição Com mais informações O site dele Que ele mostra esse trabalho dele E ele também já desenvolveu um jogo Da Fantástica Fábrica Chocolate Galera Ficou muito legal Então confira aí O trabalho do cara Vale muito a pena E velho Enquanto tiver caras como esse E como o Alec Kourtney Que fez aquele mode lá do CJ Cara Enquanto tiver caras como esses Trabalhando na internet O mundo dos jogos Vai tá salvo, cara E vai ter só jogo foda Aí pra gente aproveitar Beleza, galera Rockstar Olha esses caras E contrata, mano Porque esses caras Mandam bem pra caramba E galera Vamos por enquanto Ficar aqui só fantasiando Só esperando aí O Bully em edição em HD Enquanto isso Vamos se contentar Com o nosso jeito De ter assim com o Maroto Beleza, galera E esse vídeo é só pra mostrar Esse lance muito foda Que eu achei pra vocês Se vocês curtiram Deixa aí o seu like Adiciona ele a favorito E compartilha com geral Porque isso ajuda bastante Na divulgação do vídeo Se você é novo aqui no canal Se é seu primeiro vídeo E você curtiu Se inscreva no canal Porque sempre que sair vídeo novo Você pode acompanhar aqui No canal Sunny Play E muito mais Beleza, galera? Então é isso aí Esse vídeo é pra trazer Essa novidade pra vocês Eu espero que vocês tenham gostado Aquele abraço E falou Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado